De quem que era esse cara? Era do Thiago Do Thiago? Isso Tá, aí ela chegou conduzindo o Renault Clio Ela é mais quem? Ela é as crianças Mais alguém com ela? Não, eu não Chegou lá na chácara, o que que aconteceu? Aí chegou na chácara, nós abordamos Ela começa a se passar mal, sai para dar um susto de medo Aí estamos uma boteinha mais para dar um susto Esse país a gente pode dar um assalto, um sequestro, qualquer coisa E fomos, fomos até, fomos até o local Fomos até o local que achamos que seria o viado para o acidente, para o acidente Aí o susto acontecia, perdeu uma saída do controle e acabou Acabou de se passar a situação Então a situação saiu do controle porque a Elisa Foi um infarto que ela sofreu? Foi um infarto que ela sofreu E aí? Aí, quando você sabia o que fazer Para se correr, o cara dela trabalhando Então você sabia o que fazer Aí aconteceu a situação Mas quem definiu o que ia fazer? O Marcos, o Thiago pediu a gente para fazer Eu e o Jogão, trabalhando no tempo Você falou o nome do Marcos agora? É, o Marcos pediu, não sei Sabe se o Thiago pediu esse apoio? E aí a gente deu Tá, quem estava com vocês lá no local? Se não falam, não era só o Thiago Chegou a nossa criança e a gente assistindo a mãe Eu falei o Thiago, o Thiago comprou, foi E agora eu tenho jeito Depois eu faço criança Quem falou isso? O Thiago O próprio Thiago falou isso? A esposa e os filhos dele? Tudo bem E como é que foi assim que vocês fizeram? Foi O Thiago me focou mais zero Às vezes o homem me focou uns dois anos Um zero me focou outro